Olá a todos, é uma imensa felicidade estar com vocês novamente para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. No nosso encontro anterior, refletimos sobre o absoluto silêncio da sociedade anônima acerca do lançamento da publicação da quinta edição revista corrigida e aumentada de a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Além desse absoluto silêncio sobre a publicação da quinta edição revista corrigida e aumentada, a sociedade anônima fez um chamativo silêncio sobre o ano de publicação da quinta edição. De fato, o ano de publicação da quinta edição não aparece na folha de rosto nem em nenhuma outra parte do livro da quinta edição publicado pela sociedade anônima. Eu tenho aqui comigo a reprodução do exemplar depositado legalmente na biblioteca nacional da quinta edição revista corrigida e aumentada. E podemos observar que na folha de rosto não está o ano de publicação não está no ano de publicação. E qual a consequência da omissão do ano de publicação no exemplar da quinta edição? Ao se ver o exemplar não se sabe se a quinta edição revista corrigida e aumentada foi publicada antes ou depois do falecimento de Allan Kardec, né? Então, já vemos que as pessoas da época, né? Ao terem em suas mãos o exemplar da quinta edição publicado pela sociedade anônima, não podiam dar-se conta de que a quinta edição foi publicada depois do falecimento de Allan Kardec, né? Bem, a omissão do ano de publicação no exemplar da quinta edição contraria um costume da época de sempre colocar o ano de publicação na folha de rosto dos livros. Allan Kardec, nesse sentido, mandou imprimir na folha de rosto de cada uma das quatro edições que ele fez, de A Gênese, Os Milagres e as Previções Segundo o Espiritismo, o ano de publicação. E eu tenho aqui comigo a reprodução do exemplar depositado legalmente na Biblioteca Nacional da França, da primeira edição, né? Do único conteúdo depositado legalmente por Allan Kardec, na obra A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. E podemos constatar que na folha de rosto aparece o ano de publicação. E exemplares das quatro primeiras edições publicadas por Allan Kardec da obra A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, foram digitalizados e encontram-se à disposição para download gratuito. E podemos ver, constatar claramente, né? Que na folha de rosto de cada uma das quatro edições publicadas por Allan Kardec da obra A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, está o ano de publicação. Então, se a sociedade anônima silenciou sobre o lançamento da quinta edição e omitiu o ano de publicação da Folha de Rosto e de todas as outras partes do livro, Como nós sabemos que a quinta edição é de 1872, né? O catálogo geral da Biblioteca Nacional da França, disponível na internet, deixa claro que a quinta edição, revista corrigida e aumentada de A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, é de 1872. No entanto, para saber a data exata da quinta edição, eu tive que ir pessoalmente a Paris para pesquisar nos arquivos nacionais da França, né? E ao pesquisar pessoalmente nos arquivos nacionais da França, encontrei dois documentos muito importantes. A solicitação para imprimir a quinta edição e o registro do depósito legal da quinta edição. Esses dois documentos estão reproduzidos no livro legado de Allan Kardec e até publicação no livro legado de Allan Kardec, Esses dois documentos estavam inéditos. A solicitação para imprimir a quinta edição é de 19 de dezembro de 1872. E o registro do depósito legal da quinta edição é de 23 de dezembro de 1872. Ou seja, a quinta edição, revista corrigida e aumentada de A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, foi impressa e publicada mais de três anos depois do falecimento de Allan Kardec. E mais, sem que Allan Kardec autorizasse a impressão e a publicação da quinta edição, revista corrigida e aumentada. Em suma, o que nós temos, a Sociedade Anônima fez um absoluto silêncio sobre o lançamento da quinta edição, revista corrigida e aumentada. Além disso, a Sociedade Anônima omitiu o ano de publicação, no exemplar, da quinta edição, revista corrigida e aumentada. E isso gera confusão, porque é o civil exemplar. Não se sabe se a quinta edição, revista corrigida e aumentada, foi publicada antes ou depois do falecimento de Allan Kardec. As pessoas da época não podiam dar-se conta de que a quinta edição é posterior ao falecimento de Allan Kardec. Mas nós sabemos, temos certeza da data da publicação da quinta edição. Temos documentos oficiais franceses que provam essa data, né? A quinta edição foi publicada em 23 de dezembro de 1872, mais de três anos depois do falecimento de Allan Kardec. Portanto, Allan Kardec não pôde nem sequer supervisionar a impressão e a publicação da quinta edição, revista corrigida e aumentada, de A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. E mais, ele não autorizou a impressão e a publicação da quinta edição, revista corrigida e aumentada. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, os comentários, a participação, a divulgação desses vídeos. Estejam à vontade para divulgar os vídeos. Agradecemos a Rádio Portal da Luz, que tem divulgado e emitido os nossos estudos, assim como outras rádios espíritas. Agradecemos a Nuno Emanuel, a Bruno Tavares, a Jorge Hessem, ao site Autores Espíritas Clássicos, a tantos outros companheiros, também a Revista Digital, o Consolador, ao Centro Espírita Casa de Emmanuel e companheiros de ideal espírita de muitos países, do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, do Chile, do Panamá, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Espanha, do Japão e tantos outros. Perdão por não mencionar todos vocês, mas tenho certeza que a minha gratidão sempre estará em meu coração. E desejo a todos muita paz, muita saúde e muita felicidade. E desejo a todos vocês, mas tenho certeza que a minha gratidão sempre estará em meu coração.